Veja logo mais no SBT Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro se entrega à Polícia Federal. A justiça autorizou hoje a prisão de Jorge Pisciani e de outros dois deputados suspeitos de corrupção. Polícia de São Paulo tenta localizar cientista da Comissão Nacional de Energia Nuclear desaparecido desde o domingo. Brasileira é morta por engano pela polícia de Lisboa. E a festa do sétimo brasileirão do Corinthians. Veja a vitória! Espero você!